Fala galerinha do nosso canal, tudo jóia, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações sobre reprodução, sobre fertilidade. Vou falar também, passar alguns detalhes importantes nessa época de reprodução, sobre as vitaminas, as principais vitaminas da fertilidade. Muita gente acha que a vitamina E é a única que ajuda para o pássaro ter uma boa reprodução. Na verdade, é um composto de vitamina, tá pessoal? Principalmente a vitamina A, D e E. É claro que tem outras que também vai potencializar. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre elas, a importância ali, como funciona, beleza? E passar algumas dicas aí para que você tenha mais sucesso com a sua reprodução. Beleza pessoal? Vamos para o vídeo. Selecta Govani. Seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Então pessoal, a reprodução de pássaros, de aves, em ambiente doméstico, pode vir ser até uma tarefa um pouco complexa, difícil. Lembramos que trata-se de seres vivos que adoecem e apresentam também outros tipos de problemas. Lembrando também que é muito importante aquela ligação do seu criador ali para com o pássaro, porque vem muito do trato também, beleza? Vamos falar agora de uma maneira, tipo, por alto, mas de uma maneira, digamos, que vai abrangir praticamente todas as espécies. O ciclo reprodutor, o reprodutivo aí das aves, está diretamente ligado, digamos, a fatores ambientais e manejos. A higiene, a temperatura, a luminosidade, junto aí com uma alimentação balanceada e equilibrada, faz diferença nesse momento aí da reprodução. A reprodução das aves, pessoal, geralmente inicia aí, o ciclo natural, tá? Geralmente inicia na primavera, quando o tempo de luminosidade é um pouco mais longo, ou seja, os dias são um pouco mais longos, né? E também aumenta-se a temperatura, a temperatura começa a aumentar um pouco nessa época. Então, normalmente, e eu só tenho que lembrar para vocês que o nosso país é um país muito grande, tamanho, tem dimensões de continente, então é claro que vai depender um pouco da região, né? A gente sabe que às vezes numa região tem um determinado tipo de clima e em outra região está diferente, né? Nós não temos aquele clima bem definido. Então, dependendo um pouco da região, pode sim vir a mudar, mas geralmente inicia-se na primavera aí a reprodução natural, tá? Selecionado pela natureza, beleza? É claro que também tem aquela reprodução fora de época que o pessoal faz, beleza? Mas eu não estou falando de uma maneira geral. A reprodução e criação de aves em cativeiros, você pode se fazer de duas formas, ou seja, em gaiolas e também em viveiro. Porém, em gaiola, fica, digamos que mais fácil essa reprodução pela questão do tipo que você separa, geneticamente falando, as aves que você gostaria, tipo, tirar um filhote com aquelas características. Em cativeiro, de maneira em conjunto, ou seja, de maneira que está todo mundo ali num viveiro, geralmente os casais se escolhem e eles acabam se afastando do resto dos outros pássaros, entendeu? Tipo assim, você não tem aquele controle de qual casal você quer formar, beleza? Lembramos também, pessoal, que é muito comum aparecerem os problemas, né? Nessa hora aí da reprodução. Então, problemas do tipo morte do embrião, né? Quando ainda está se desenvolvendo dentro do ovo. Também tem problemas de ovo mole, ovo sem casca. Tem problemas de mortalidade nos primeiros dias de vida do filhote. Problema de pássaro não encher o ovo, tá? Então, tem vários problemas que, provavelmente, né? A gente encontra aí, ou vai encontrar, quando a gente tenta fazer essa reprodução. Então, nesses casos, pessoal, é importante avaliar o histórico do pássaro, questão de saúde, condicionamento físico, tratamento que foi feito, tá? E também é importante a alimentação, principalmente a alimentação. Eu sou do tipo que eu prefiro tentar fazer uma reprodução à base de uma boa alimentação, boa higiene e aquele velho bom trato, beleza? Eu acredito que hoje no Brasil criou-se essa fantasia das pessoas que eu acho até tipo uma fraqueza, é meio que você assumir a fraqueza de você não conseguir reproduzir sem o uso de medicamentos, tá? Por quê? Porque na natureza, o pássaro, simplesmente, ele vai atrás do que ele precisa, né? E ele pega um pouco de cada. Então, ele mantém-se um equilíbrio entre os alimentos e acaba tendo uma boa reprodução. Em gaiola, né? Eu acredito que o ideal fosse que a gente fizesse da mesma forma. um alimento balanceado e equilibrado, mantendo esse pássaro sempre com muita saúde, né? E também com uma boa disposição. Ou seja, o bem-estar do pássaro vai ajudar e muito nesse, digamos que, processo de reprodução. Tá, pessoal? Mas é claro que existem aqueles pássaros que realmente desenvolvem um problema e aí sim entram os famosos fertilizantes, medicamentos, polivitamínicos para a reprodução, para ajudar na fertilidade e na reprodução dos pássaros. Em muitos casos, é necessário, beleza? E é claro que hoje a gente tem no mercado aí uma grande variedade de medicamentos que são bons, beleza? Aproveitando o gancho, pessoal, vou falar um pouco aí sobre a vitamina E. Para não falar especificamente de um ou outro produto, vou aproveitar para falar sobre a vitamina E nessa questão da fertilidade. No caso aí, pessoal, da fertilidade, da reprodução, a vitamina E é muito importante, né? Trata-se de uma vitamina lipossolúvel, beleza? Tem a função aí de garantir o bom desenvolvimento do tecido muscular, tá? E é necessária para a formação das células sexuais, digamos assim, beleza? Em questão do tipo de alimentos que a gente pode fornecer para os nossos pássaros, a vitamina E pode ser encontrada na ração misturada, né? Já vem completa e balanceada. E pode ser encontrada também na aveia, no trigo, no brócolis, na quinoa, né? A semente de quinoa, na semente de girassol, também nas sementes verdes, ou seja, tipo, a braquiária, pendão e tal, que geralmente o pessoal usa. É bom para foguear. Na verdade, é por causa da presença da vitamina E. Beleza? A vitamina E dentro do organismo, falando nessa parte aí de reprodução, digamos que ela aumenta o desejo sexual da ave, beleza? Alguns dos sintomas da falta da vitamina E para essa reprodução de aves, seria tipo assim, defeitos na reprodução, vamos citar dessa forma, beleza? Seria tipo degeneração embrionária, tá? É a baixa fecundidade, eu acho que a palavra é essa, dos ovos, beleza? É quando o pássaro não está conseguindo encher, não está conseguindo galar, beleza? Os embriões morrem ali nos primeiros dias de incubação, tá? Infertilidade, né? E a degeneração muscular, tá? com tipo uma distrofia muscular, digamos assim. Então, pessoal, lembra que eu falei lá no início que a vitamina E ela não trabalha sozinha? A vitamina E, geralmente, para que tenha sua perfeita, digamos que, função desenvolvida, ela trabalha com sinergismo, ou seja, com companheirismo, digamos assim, com a vitamina A, vitamina D e também o selênio, pessoal. O selênio é muito importante, pois o selênio, digamos que, potencializa a função da vitamina E, a vitamina E, né? A vitamina da fertilidade. A vitamina E, para essa reprodução, ela é muito importante, pessoal, beleza? Junto com as outras vitaminas, assim também, junto com a presença, é claro, de uma fonte de cálcio e também uma fonte de proteína, tá? Tem muitos filhotes de pássaros que não conseguem se desenvolver, morrem ainda dentro do ovo por falta também de proteína. Então, eu queria deixar esse alerta aqui, beleza? A vitamina E, aí, na época de reprodução, aumenta em cerca de 30%, tá? 30% a possibilidade de você ter uma boa reprodução, aí, tanto nas fêmeas como no macho. Aumenta bastante, né? É uma porcentagem, aí, significativa, beleza? Ou seja, a reprodutividade, né, dos pássaros, do macho e da fêmea, dá uma aumentada aí interessante, né? Também fortalece os embriões, né, os filhotes, evitando aquela mortalidade precoce, tá? Ela também pode ser usada para aumentar, digamos assim, estimular o sistema imunológico, ou seja, ela ajuda a aumentar as defesas do organismo e ela também combate os radicais livres, né? Isso aí é muito importante também a gente falar. Vamos falar, tipo, algumas indicações aí da vitamina E para essa, digamos, reprodução, entendeu? Por que que ela é importante? Ela é importante para uma prevenção das deficiências reprodutivas, tá? Ela é importante contra a baixa fecundidade dos ovos, beleza? Ela também é muito importante aí contra a baixa, digamos que, produção do espermatozoide aí do macho, tá? Ela aumenta a produção, digamos que ela melhora, tá? E estimula o aparelho reprodutor, tanto do macho como da fêmea. E é importante a gente administrar, Ministrar, como as pessoas falam, tá? É um período, digamos, que antecede essa reprodução, tá? Pelo menos a gente começa aí 15 dias a 30 dias, de 30 a 15 dias antes desse período aí do de fato reproduzir, beleza? Agora, para finalizar, levando em consideração a higiene, fatores ambientais e uma boa alimentação, pessoal, eu acredito que com isso, com esses cuidados, a gente consegue fazer uma boa reprodução sem ter a necessidade de usar medicamentos. Mas, como eu falei, em muitos casos, os medicamentos são necessários. Então, quando você enfrentar algum tipo de problema, é, sim, necessário a gente fazer o uso de um desses estimulantes, beleza? Porém, pessoal, dá para a gente tentar fazer uma reprodução sem esses estimulantes se a nossa ave não apresenta nenhum tipo de problema. Esses medicamentos, apesar de ser apenas, né, entre aspas, polivitamínicos, eles são medicamentos. Se você pegar qualquer um deles, eles são produzidos, né, desenvolvidos para resolver algum problema, alguma anatomia, alguma coisa que o teu pai está passando e não está conseguindo fazer essa reprodução de maneira natural, beleza? É só um alerta, pessoal, não é nem uma crítica, nada. É só um alerta para que a gente, tipo, tente reproduzir da maneira mais natural possível, beleza? Caso não consiga, a gente tem que recorrer aí ao uso desses medicamentos. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, fica todo mundo com Deus. Agradeço aí o amigo Renato Duarte, vai um abraço. Espero que esse vídeo tenha trazido alguma informação e que seja aí de uma boa serventia, beleza? Fica todo mundo com Deus, valeu, obrigado.